Olá, veja que interessante. A Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo inteiro em apenas seis dias e em Gênesis 2,2 diz que no sétimo dia Deus descansou. O mais estranho dessa passagem é que sabemos bem que Deus não cansa, afinal, Ele é Deus. Essa palavra nos guarda uma lição muito preciosa. O próprio Deus, todo poderoso e soberano, desfrutou de um dia de descanso na semana. Enquanto isso, tem muita gente literalmente morrendo de trabalhar dia e noite, domingo a domingo e ainda acha que está arrasando. E na verdade está sim, está arrasando com a própria saúde e comprometendo seu relacionamento com Deus e com a sua família. Não seja tolo, até Deus descansou um dia na semana, porque você acha que justamente você não precisa descansar. Pensa nisso, eu me chamo Mel, que sou da Igreja Viva Fé e estou aqui para te encorajar a ser um cristão melhor. Acesse um minutocomdeus.com.br